O podcast Coração Peludo é gravado nos estúdios da Talk TV. Para informações e reservas, liguem 11-988-515-996. Coração Peludo Olá, queridos, bem-vindos. Esse é o nosso podcast Coração Peludo. Vocês sejam bem-vindos assim, mas muito, muito bem-vindos. Porque quem está na sétima temporada, já partindo para episódios finais, Pâmela, é porque é nosso pelúcio de, assim, coraçãozinho mesmo, né? Aliás, você entra lá no arroba o coração peludo. Já conta para a gente se você está desde o começo, porque a gente quer saber. Ah, eu quero. Vamos fazer um podcast assim. Que temporada que você chegou a assistir o Coração Peludo. Porque assim, o que eu sei, relatos. Relatos, isso é real. Muda a vida da pessoa. É, e aí começa a maratonar. Vixe, muda a vida da pessoa. É outra pessoa. É, a gente vai fazer um post especial. A Dani vai preparar esse post lá no arroba o coração peludo no Instagram. Perguntando quando é que você entrou aqui para essa turma, né? Quando você entrou no time dos pelúcios. Exatamente. Se você está ouvindo por áudio, lá no Spotify, no Deezer, saiba que essa sétima temporada é especialíssima. É a nossa estreia também em vídeo real oficial nos estúdios da Talk TV. Um orgulho para a gente, né? Olha, logo lindo, toda essa locação. Vai lá também ver imagens no nosso canal no YouTube. Se você quer saber de links e onde é que fala, onde é que não fala, está tudo no Instagram. Link da Bill que chamam, né? Você abrir lá, meu amor, vai ter de um tudo. Tem o YouTube, tem o TikTok, tem tudo para você seguir o nosso coraçãozinho, trocar ideias, né, Pamela? Se você é um pelúcio de carteiro, se você quer se tornar um, está aí já o caminho. O caminho está certo, está certeiro. Sétima temporada, temas interessantíssimos que vocês mandam por DM. Porque o pessoal tem vergonha e manda tudo por DM, tá? Justo. História de casamento. Não é fácil também ficar falando de intimidade, né? É, e a gente não vai falar o nome de ninguém aqui. Mas olha, olha só aqui o tema. Acabou e nunca mais me procurou. Pegou, hein? E às vezes a gente fica, não, mas um dia vem. Não tem gente que fica assim? Não, mas um dia vai aparecer querendo voltar. Não tem pessoal que insiste? E é tão engraçado que tem gente que até hoje a pessoa, terminou às vezes um tempo e a pessoa posta aquela foto pensando que fulano vai ver. Nem fala, tá? Mas a gente sabe que rola esse pensamento. Tipo assim, ai, nossa, eu vou postar isso aqui que eu tenho certeza que vai mexer com ele. Dois anos depois, o homem já casou, tem sete filhos. Não tem também assim? Vai dar aquela tremida. Mas às vezes dá. Dá. Às vezes dá. Opa. Mas, gente, essa expectativa também não é legal, né? Você passa a vida nessa expectativa. Eu não estou alimentando nada. Pelo amor de Deus. Eu não estou alimentando nada, mas que verdade seja dita. Verdade seja dita. Tudo pode acontecer. Pode. A gente não tem. Agora, depende... Se você quer ficar vivendo nessas expectativas, você vai tocar o teu barco, seguir tua vida. E o que acontecer, acontecerá. Eu penso que essa ideia da gente ficar pensando todos os passos que daremos em como isso vai impactar ou não a outra pessoa, né? Ao invés de você viver a tua experiência, pensar nos seus planos, seguir ali, você fica, ai, será que fulano vem, não vem? Deixa de conhecer pessoas. Está o tempo inteiro comparando as pessoas as quais você conhece com esta outra que você acha que uma hora vai reaparecer, das cinzas ali. Que, inclusive, tem uma coisa muito curiosa, parece um negócio, demora uma vida pra você conseguir se desapegar, esquecer, seguir adiante, virar a página. Nossa, essa é sua camisa que quer um negócio. Na hora que você equilibra a tua vida. Às vezes conhece alguém legal, ou melhor, se conhece muito bem, começa a entender. Caramba, estou gostando da minha companhia. Agora não estou mais chorando toda hora. Não estou estalqueando mais, não estou com o dedinho nervoso. Estou seguindo, estou conhecendo gente, retomei aquele curso, estou melhor no trabalho, estou centrado, estou dormindo bem, estou comendo bem, estou curtindo meu shape. O que acontece? Aparece! É verdade. É negócio. É ou não é? Parece além do urbano ou é real? Não é real. É um lance, eu falo que é um lance de energia. Porque não tem outra explicação, né? Eu escutei, eu escutei uma... Desesperadores um pouco, gente. Eu escutei o Rodrigo Faro falando um negócio todo dia em um aplicativo, em uma rede social. Ele falava assim, você já percebeu que onde tem luz, o inseto vem? Onde tem luz, o inseto vem. Quanto mais luz, mais inseto. Tem uma coisa que atrai. Agora, quando apaga, apagou a luz, o que o inseto faz? Vai pra outro lugar. Busca uma outra luz. Então, quando você estiver recuperando a tua luz, os insetos virão. Seleciona, amor. Tem uns que já são velhos conhecidos. Quem sabe... Cuidado, cuidado. Tem uma coisa que eu sempre falo pros meus pacientes, falo pras pessoas que me seguem, que é assim. Na vida, eu acho que um dos segredos da vida é nós termos sabedoria. Trabalharmos a nossa sabedoria. E a sabedoria convém nós absorvermos as experiências que nos cabem. Pra que não seja em vão todo aquele choro, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela elaboração que a gente teve que fazer, todas as pancadas que a gente teve que absorver, todo o processo de cicatrização emocional que não é fácil e só sabe como foi quem passou. Faça valer a pena. Aprende com a vivência. Não vai repetir o mesmo erro. Entenda. Entenda o que sim, o que não, o que talvez e o que nunca. Tem gente que sim, que melhora, que se trabalha, que se retoma, que recupera, que muda. Tem. Mas tem muita gente que não. Tem muita gente que vai se reaproximar de você justamente quando você estiver bem no topo. Não porque mudou, porque melhorou. Mas porque não aguenta ver você bem. E aí na hora que te reconquista, entende que você voltou a estar aqui, ó. O que que faz? Se revela. E te joga lá embaixo de novo, né? Às vezes você tem que se recuperar tudo de novo. Então, mas aí você vai fazer o quê? Você vai culpar a pessoa? Não. Você vai se responsabilizar por não ter considerado e levado em conta tudo aquilo que você passou e aquilo que você entendeu. Tem gente que não quer acreditar no que existe. Tem gente que tá pegado na crença lá de trás, naquilo que gostaria de fosse, daquilo que nunca foi. Agora, Pã, você falou dessa pessoa que volta, né? Que reincide. Rede social é uma coisa que, gente, é difícil quem não tem nada de rede, né? Até é estranho quando a pessoa fala, ah, não, não tô em nenhuma rede social. Você fala, ih, esquisita essa história em nenhuma. Não existe, né? Como assim? Nem LinkedIn, amigo? Nenhuma? Esquisito. Mas vai, todo mundo tá. Vamos partir do princípio aqui que as pessoas estão. A maioria. Aí, nesse sentido. Aí a pessoa pega, foi embora, não te procurou e tal. Bloquear em rede social é uma coisa que muita gente tem dúvida. Porque a rede social, a mensagem, é sempre um canal ali do contatinho, né? Porque pode surgir esse like, dois anos depois, numa foto, sei lá. É um canal, né? É um lugar que pode começar a voltar, a entrar na sua vida de novo, de alguma forma. O que é que você acha disso? Bloqueia? Não bloqueia? Olha, eu gosto muito daquela frase que os olhos não veem, o coração não sente, me julguem. É fato. Tá. Terminou o relacionamento que você não queria que tivesse terminado, ou então, para um lance que você queria que tivesse continuado, ficar vendo a atualização da pessoa é muito ruim. É que nem você tá morrendo de fome e ficar vendo comida. Sabe aquela história, você vai fazer o exame e você não pode comer? É. Você vai fazer mercado com fome. Só compra coisas maravilhosas. Eu acho que o fim do mundo, quando você tem que fazer aquele exame, que você tem que ficar em jejum e, de repente, não tinha horário bem cedo, você teve que ir um pouquinho mais tarde, todo mundo comendo, se esbaldando e você lá. Pô, o estômago vai fazer um buraco pra dentro. Então, acho sim que você ficar seguindo pessoas, depois que você viveu um término, um afastamento que você não gostaria, ou que você teve que terminar mesmo gostando, alguma coisa do tipo, eu acho que é desnecessário. Acho que deixar de seguir faz muito bem, obrigado. Não quer dizer que mais pra frente você não possa voltar a seguir, é, ah, tô mais estruturado, tô melhor, superei. Maravilha. Aquela amizade com a pessoa, ou não tenho nada contra, gosto da família, gosto de sei lá quem, tudo bem. Mas deixar de seguir nesse momento eu acho bem legal. Bloquear, eu não acho imaturidade, eu acho que pode ser uma impulsividade. Eu acho que você pode bloquear se realmente existir uma inconveniência da pessoa, ou se pra você for quase impossível parar de olhar, porque às vezes você não bloqueia pro outro não chegar a você. Pra você mesmo. Você bloqueia pra você mesmo, né? Então, mas eu acho que isso é num caso mais específico. Então, eu não consigo me conter de jeito nenhum, ou então essa pessoa é muito inadequada, eu já falei, eu já me posicionei, não adianta. Mas também não acho imaturidade. Acho que em alguns casos mais extremos se faz necessário. Mas deixar de seguir, com certeza. Inclusive amigos em geral, familiares, deixar de seguir também. Ah, que bom, liberou. Não, mas eu era. Eu paro às vezes de seguir e às vezes eu bloqueio também, mas às vezes não tem nada a ver. Falamos sobre isso, inclusive. É, teve, teve uma pessoa que eu trabalhei que eu bloqueei, mas não era por nada não. É porque a pessoa é muito polêmica e aquilo ficava passando pra mim. Eu falei, gente, não quero ficar vendo. Né, porque eu trabalho junto, enfim. E bloqueei mesmo, mas depois a pessoa descobriu que foi engraçado. Fofoca, fofoca quente, hein, gente. Fofoca quente aqui. Mas depois eu desbloqueei, eu já tô seguindo. Mas então, mas é porque eu acho que cada um tem uma relação, né, com a rede social. Tem gente que realmente usa mais pra estoquear, tem gente que usa mais pra pegar informação, né, por exemplo, Twitter é um negócio mais pra jornalismo. Acho que cada um usa de um jeito. E acho que a gente tem que respeitar também o jeito que as pessoas querem usar, suas próprias redes, enfim. Acho que nem existe ainda uma etiqueta tão fixa, né, a respeito de rede social. Mas e quando alguém te bloqueia, Pamela? Porque também aconteceu isso comigo recentemente, de um amigo me bloquear, né, a gente teve uma conversa, não foi uma conversa tão legal, enfim. E aí essa pessoa me bloqueou, nunca tinha acontecido isso comigo, não era uma relação amorosa, era uma relação de amizade. Mas imagina, vai, uma relação amorosa e a pessoa te bloqueou. Você repara que a pessoa realmente te bloqueou, no WhatsApp te bloqueou, na rede te bloqueou. Como interpretar isso? É tipo assim, gente, é isso, né, a pessoa realmente precisa de um espaço, ela não quer falar comigo e vida que segue. Na verdade é assim. Como que a gente metaboliza isso também? Primeiro assim. Quando é com a gente, né? É, você foi falando, eu fui pensando que na era das redes sociais, bloquear é tirar da vida. É, é como se fosse. E ninguém chuta cachorro morto. Eu só te bloqueio se você tem um impacto na minha vida. De alguma forma você me afeta. Porque se você não me afetar, eu vou ser indiferente a você. Eu não preciso te bloquear. Eu só vou te bloquear se você tem algum impacto aqui na minha vida de alguma forma. É, como eu disse, ah, bloqueio que é muito polêmico, porque eu acabo contaminada por isso e não quero, sei lá. Então, eu acho que a gente precisa ter maturidade, discernimento e observar contexto de bloqueio. Se eu terminei o relacionamento com uma pessoa, essa pessoa não queria que eu tivesse terminado e ela me bloqueia, eu vou ficar com raiva dela? Não, eu vou entender que nesse momento ela faz isso pra conseguir lidar melhor com a situação. Amizade. Ah, fulano me bloqueou. Porque de repente a gente teve ali um desencontro de ideias, deu raiva. Olhar pra você e te seguir, ter que constatar que você tem pensamentos que divergem demais os meus, isso me perturba. Mas, eu sempre acho que é muito importante a gente analisar todas as partes e não olhar as coisas de uma forma tão rasa, sabe? Porque senão a gente vai cair naquele lugar da nossa ferida de rejeição e vai ter um sofrimento demasiado, desproporcional à situação. Entendi. Então, cada caso é um caso e a pessoa que te bloqueia, isso tem muito mais a ver com ela do que com você. Ao invés de ficar mergulhado num lugar de rejeição, de sensação de caramba, meu Deus, que tem de errado comigo e tal. Eu acho que tem muito mais a ver com aquela pessoa. Eu mesma, contei pra você no dia que a gente tava conversando sobre isso, uma colega de profissão que eu gostava, que eu tinha carinho, foi lá, me bloqueou, fui descobrir, acho que depois, século, eu sou meio desligada com essas coisas. séculos depois, e fiquei muito incomodada no primeiro momento. Falei, nossa, mas por quê? Mas essa pessoa tem N motivos dentro do que ela acredita. E às vezes não é nada, né? Tem a ver que a própria pessoa, sei lá o quê, achou por bem. Sabe, de coração, eu acho que quem te bloqueia e tem esse movimento, tem direito. A pessoa tem todo o direito de bloquear. E nós precisamos respeitar o desejo do outro, porque cada um tira da própria vida quem quiser. E a gente tem que olhar e pensar, se alguém me tira da vida, é sinal que eu não caibo ali. Que eu não insista estar em lugares que eu não caiba. Que eu não insista estar em lugares que eu não sou bem-vindo. Penso assim. Agora, nesse contexto que a gente tá falando, de quem, enfim, acabou o relacionamento e nunca mais procurou, existe nunca mais procurar e gostar da pessoa? É possível, assim? Ah, eu não procuro. Mas lógico, lógico. Muitas vezes a gente se afasta, não porque a gente não goste. A gente se afasta porque aquela interação, ela machuca. Porque existem outros elementos ali que influenciam a impossibilidade da vivência dessa relação. Muitas vezes você se afasta de uma pessoa porque, de repente, essa pessoa tem uma escolha de vida que não cabe você e ela mexe tanto com você que você precisa, assim, tirá-la da sua vida, bloqueá-la, por exemplo, porque vê-la e não tê-la é perturbador. Então, nem todo mundo sai da tua vida, nem todo mundo deixa de te procurar porque não gosta de você ou porque você não tem valor pra essa pessoa, ou porque você não é interessante, ou porque você não é legal. Muito pelo contrário. Muitas pessoas vão se afastar de você justamente pela dificuldade de lidarem com algo que te envolva que essa pessoa não dá conta. Cuidado, hein? Também não vai ficar com muita esperança, não. Porque tem gente que só quer ir embora mesmo, né? Gente, olha, tem uma coisa... Não, é que é difícil. Às vezes a gente tá dentro da história e a gente começa a ouvir e fala gente, qual será que é meu caso, né? Será que é esse? Será que é aquele? Eu vou falar uma coisa. Não sei se já é o momento de eu falar o meu textinho. Você me fala. Mas eu penso assim, eu nunca disse pra alguém não esperar. Nunca. Não espere. Eu acho que a gente espera o que quiser. Tem uma fila gigante ali. Ah, eu quero. Fica lá. Você quer esperar na fila? Fica. Mas você pode escolher se você vai ficar na fila mudo, fechado ali, ou se você vai conversar com as pessoas ao redor, se você vai olhar a paisagem, se você vai fazer alguma coisa ali enquanto você tá esperando. Então, a minha dica é, você quer esperar? Você quer esperar essa pessoa? Você quer esperar que essa pessoa te procure? Espere vivendo. Viva. Porque o tempo urge e ó, é um sopro. Então, toca a tua vida. Conheça pessoas, faça coisas por você, se ajude, invista em si. Ah, mas eu gosto da pessoa, eu quero esperar, porque eu acho que ela vai me procurar. Tudo bem, você tem direito. Porque não vai adiantar a gente ficar repetindo aqui, ai, não, não, não vai, ou vai, não vai, não vai, com quem? A gente vai saber. Não, mas esse vai, não vai, às vezes a gente fica em dúvida. Será que, ah, é melhor ir perguntar com todas as letras, né? Mesmo que tenha passado um tempo, eu não consigo parar de ficar esperando. Então, vou lá perguntar. Ah, mas você tem direito. Quem sabe receba um não mesmo, né? Mas se você quiser, eu tenho. Às vezes é bom? Às vezes não, eu sou partidária de que sempre, todo paciente que chega pra mim, fala, ai, meu Deus, hoje mesmo, hoje, eu não atendo essa pessoa. Não falha, sempre tem. Não atendo essa pessoa, uma pessoa muito querida, ainda falei, porque eu conheço socialmente, falei assim, eu não posso te atender, porque eu conheço você socialmente, mas posso tentar te ajudar de alguma forma, não como psicóloga, mas como amiga psicóloga. E aí a pessoa me falou, ah, mas o que, papapá, o que você acha? Você acha, porque eu ainda gosto, mas a pessoa tá com raiva, eu falei, o que você sente? Ah, sinto isso, isso, isso. Fale. Ah, mas você acha que eu falo? Se você quer falar, fale. Ah, mas não vai adiantar nada. Isso já não é teu problema. É, isso eu sabe. Isso não cabe a você. Eu quero falar algo pra Paulinha. Eu vou lá e vou falar. Ah, mas eu posso receber um não? Posso, pode receber um não, sim, um talvez, um nunca. Agora, eu penso que nessa vida, que a gente tente tudo aquilo que a gente desejar. Porque é muito melhor ter tentado e não ter conseguido do que nunca ter tentado e ficar a vida inteira pensando no que poderia ter acontecido se tivesse tentado. Né? É, eu também. Eu sou dessas que prefiro falar, pelo menos, sabe, eu ficar com a minha consciência de que falei. Agora, tem uma coisa que é muito importante. Eu lembro, eu lembro de uma vez que eu, um cara terminou o namoro comigo, eu gostava bastante dele. E eu lembro até da cena de onde eu tava quando ele falou isso pra mim. Ele ficava me ligando. E ele me ligava bem na sexta-feira pra acabar com o meu final de semana, né? E não é que ele ligava pra sair comigo ou me ver. Era só pra, oi, tudo bem? Liguei pra saber como você tá. Ah, você tá bem? Ah, que ótimo. Tá, tchau. Legal, né? Eu ficava péssima. Não seja essa pessoa, pelo amor de Deus. Eu lembrava que ele existia, eu queria morrer. E aí, eu lembro que uma vez, eu tava no interior, na família inteira, no interior. Eu tava lá e feliz, porque eu era numa festinha. Eu era novinha, eu ia numa festinha, tava me arrumando. Feliz que eu tava conseguindo lidar sem ele, porque eu gostava dele. Aí, ele liga. Aí, sabe aquele frio na barriga quando você vê o telefone piscando ali? Aquele Ericsson, né? É. A época daquele Ericsson. O pequeno telefone da época. Da época. Alô, né? Alô. Aí, tava lá vibrando o nomezinho dele e tal. Atendi. Aí, eu atendi. Ah, eu só queria saber como você tava e tal. Aí, eu falei essa frase pra ele. Falei assim, mas escuta. Até quando você vai me ligar? Você me ligou pra quê? Ele falou uma frase. E eu só tô lembrando disso, porque eu vou falar uma coisa em seguida. Ele falou, eu só vou... Olha só que sacanagem. Eu gostava dele, ele sabia. Eu só vou parar de te ligar quando você pedir pra eu parar. Nossa, que perverso. Não, pensa. Eu gostava do cara. Ele que terminou comigo. E aí, eu lembro que eu virei e falei... Até que eu fui espertinha. Agora, eu tô pensando. Eu fui espertinha. Até que você já tava meio psipã, meu irmão. Aí, eu virei e falei assim, olha... Então, se você não quiser nada mesmo comigo, eu prefiro que você não... Falei isso morrendo, tá? Eu prefiro que você não me ligue. Ele falou, então tá. Tchau. Só continuou ligando, tá, gente? Só que o que foi legal é que, assim, ele continuou ligando e eu percebi o quanto ele se alimentava. Não com a elaboração de hoje, tá? Mas eu percebi como ele se alimentava com aquela história de só pra ver se eu ainda tava na dele. Quando eu saquei essa dinâmica, eu me libertei. É também, deve ter começado a te dar um certo bode, né? Nossa, que inferno esse homem. Porque eu comecei a perceber... Porque essa dica que eu falo muito pra vocês aqui... Eu não sei se passa batido pra você aí, mas presta atenção. Existem pessoas que vão sempre seguir um script e vão continuar fazendo o script quando elas conseguirem, através da atitude que elas tenham, algo que as alimente. Tá. E sempre te impactando. Vampirinhos. Isso, sempre te impactando. Quando você começar a perceber que, caramba, essa pessoa tem essa atitude, mas tudo continua igual, continua machucado. Ou então, a pessoa tem uma atitude e algo novo acontece, as coisas mudam. Começa a perceber. Tá bom, então, ele me liga. Ele me liga. Ele quer saber de mim? Ele quer estar comigo? Ele quer construir alguma coisa? Ou ele quer só saber se eu ainda tô na dele? Tá. Nesse caso, vale a pena ficar esperando? Vai chegar? Muito provavelmente não. Porque a dinâmica é só essa. Pode saber. Isso. É só essa isca. Mas como que eu saco? Analisando o contexto. Verificando o histórico. Quando há uma repetição de uma conduta, sempre o mesmo desfecho, o outro se alimentando e a gente se machucando, corta. Ah, mas meu Deus, eu vou perder. Vai perder o quê? Se você não tem nada, você não perde nada. A gente só perde o que a gente tem. A gente não perde o que a gente não tem. Isso é bom sempre lembrar. Gente, eu adorei essa dica e agora chegou. Agora chegou. Chegou. Chegou a horinha. Acabou e nunca mais me procurou? É esse o seu contexto? É isso que você tá vivendo? Conhece alguém que tá passando por isso? Então, espera. Aumenta o volume. Concentra. Que é a hora do corte. É a hora da fala terapêutica. Da psicóloga Pamela Magalhães sobre o nosso tema de hoje. Mergulha comigo. Vem. Se acabou e essa pessoa nunca mais te procurou, o término foi a melhor coisa que te aconteceu. Se acabou e essa pessoa tocou a vida, mostrando que vive muito bem sem você, foi a principal dica de que você vive muito melhor sem ela. Se você ainda assim acredita que a sua vida era muito melhor com ela e não consegue pensar na sua vida sem essa pessoa, se mantendo fixado com esse pensamento nela, embargando possibilidades promissoras da sua vida, o tempo inteiro revendo o histórico de conversas, fotos, vídeos, estalqueando essa pessoa, você está atrasando o percurso da sua história. Olha, nem sempre aquilo que a gente acredita e desenha que seja o melhor pra nossa vida é o melhor pra nossa vida. Nós precisamos ter a sensatez de observar portas que se fecham sem querer esmurrá-las e abri-las à torta direito de qualquer maneira, custe o que custar, principalmente quando custa o nosso próprio amor, o nosso amor próprio. Isso faz com que a gente se machuque, isso faz com que a gente se perca de si e a gente se fragmente, principalmente se despersonalizando. Não seja essa pessoa. Não fique esperando por aquilo que não virá. Não paralise a tua vida, porque o tempo não para. Ele continua. E essa pessoa continua a tocar a vida dela sem você. Ah, mas é a pessoa da minha vida, mas eu amo demais, eu não consigo viver sem, consegue. Incrivelmente a gente consegue viver sem, sem algumas pessoas que a gente acha, acredita de pé junto, que não viva sem. O que a gente não pode viver sem é sem a gente mesmo, no nosso time, do nosso lado. Quando nós permanecemos querendo que fique quem já foi, esperando ali, quem nunca vai voltar, ou pouco provável que isso aconteça, a gente ficar cego, para todas as oportunidades que podem acontecer, e ficamos reféns do movimento do outro. que muitas vezes não te procura, não porque não goste, não porque não queira, mas porque não consegue, porque não se permite. Ah, mas eu tenho certeza que gosta de mim sim, tem pessoas que não estarão na sua vida, porque não gostam nem delas mesmas. Quem dirá conseguir considerar o carinho e o amor que vocês tinham? Não se apoie nisso. Ah, mas eu tenho certeza do que eu sinto, meu Deus, se eu sinto isso, se essa pessoa sente também, eu tenho certeza. A gente foi feito um para o outro, pelo amor de Deus, você não foi feito para o outro, você foi feito para você. E se essa pessoa não consegue estar contigo, que você esteja, e que você continue tocando a tua vida. Ah, eu nunca vou ser feliz sem essa pessoa. Vai. Vai sim. Você vai ser feliz com você. Porque as pessoas não existem para nos fazerem felizes. Ninguém tem essa missão. Mas nós, sim. Nós estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui para buscarmos a felicidade, que é o momento mais gostoso da vida. Que é perene. Mas é o momento mais gostoso da vida. Quando a gente goza de momentos felizes. Mas ninguém tem essa obrigação. A responsabilidade de buscarmos o gozo na vida é nosso. Não é do outro. Não jogue na outra pessoa. Tenha certeza que você tem total capacidade de, ó, se realizar muito. Muito dos planos que você traça. Continue, ó. Fiel e leal a si mesmo. Gente, amei. É assim, hein? Muito bom. Guardar. A gente não tem a responsabilidade de fazer o outro feliz, não. É isso. Vamos agir na nossa responsabilidade aqui, com a gente. Boa. Que a gente estando feliz, né? Quem gosta da gente também fica mais feliz, né? Sem dúvida. A real é essa. Quem gosta da gente quer ver a gente feliz. Não quer ver a gente em agonia, desesperado, estraçalhado. Quer ver a gente bem, né? Com certeza. Bom, eu sei que vocês gostaram. Eu sei que vocês vão ouvir várias vezes aqui esse áudio, né? Pra interiorizar esse conhecimento que a Pamela compartilha com a gente aqui no Coração Peludo. Hoje a gente encerra mais um episódio. Lembrando, claro, das nossas redes sociais. Olha aqui, ó. Arroba O Coração Peludo. Um monte de gente já tá lá, já tá inscrito no Instagram, já tá mandando tema por DM. Aliás, mandem sugestões. A gente gosta muito de receber. É maravilhoso, porque a gente consegue pautar aqui o nosso podcast do jeitinho que vocês gostam. A gente tá indo pros episódios finais dessa sétima temporada, agora em vídeo, aqui na TalkTV. E olha, aguardem, porque eu acho que agora é disso aqui pra mais, meu bem. É uma coisa assim, só subindo agora esse podcast com imagens, com tudo pra vocês. Um prazer ter a companhia de todos. E claro que a companhia da Pamela Magalhães, que volta comigo. Ainda temos episódios aqui na campanada, hein? Com certeza, estaremos sempre juntas. Olha, eu quero pedir pra você que tá nos assistindo, como é algo novo que a gente tá fazendo aqui. Mande no arroba O Coração Peludo. Manda no direct o que você tá achando, se tá gostando. Faz um comentário do que você achou. Se gostou do cenário, se gostou dos temas, se gostou da gente estar aqui em imagem. Isso é muito incentivador pra nós duas aqui, é muito bom. Ó, um beijo grande, muito obrigada. Coração Peludo